Pronto, crianças! Tudo certo? Vamos continuar nossa aula agora com a aula de língua portuguesa. Com o livro aberto na página 117, vamos conhecer outro texto, novas ideias. Começar vendo o que a personagem do livro está falando para a gente no balão. Assim como falar trava-línguas, descobrir adivinhas também é bem divertido. Vamos nos divertir? Então, ela está convidando você a conhecer o que é uma adivinha. Nós já vimos o que são adivinhas na aula de produção, não foi? Conhecemos um pouco. Hoje, nós vamos ver que tem outros tipos de adivinha. Primeira questão, leia com a ajuda de um adulto as adivinhas abaixo. Descubra qual é o animal que está se apresentando e escreva o nome dele. Nós temos três adivinhas, onde os animais estão fazendo a sua apresentação e você vai ter que adivinhar sobre qual animal está falando. Vamos para a primeira. Primeira. Vivo em grandes rios, meu preferido é o Nilo. Meu nome é Groco e meu sobrenome é Dilo. Quem sou eu? Então, nessa primeira adivinha, ele finaliza com uma pergunta. Quem sou eu? Deu para adivinhar quem é? Sobre qual animal está falando? Adivinha? Nós temos três animais aí. Crocodilo, javali e o rato. Então, pensa e escreva o nome do animal sobre qual a adivinhação está falando. Vamos para a segunda. Do porco sou parente. Meu nome termina com I. Também sou muito valente. Meu nome é? Qual é o animal aí? O texto 2, ele já tem a indicação de acontecimentos próprios de um conto de fada, né? Diz que ele é muito valente. Esse animal, ele é valente. Então, para que você adivine, ele usou isso, que é parente do porco. O nome termina com I. E ele também é muito valente. Meu nome é? Aqui, a adivinha já terminou, dando a oportunidade para você completar o nome dele. Já não fez uma pergunta. Você vai completar. Meu nome é? Aí você escreva o nome do animal. Terceira. Sou um animal bem pequeno. Sou muito lindo. Sou um gato. Se você trocar o g pelo r, adivinha meu nome. Eu sou o... Aqui também, ele finaliza para você completar com o nome do animal. Se eu tenho a palavra gato, eu tiro o g e coloco o r, eu vou formar qual palavra? Nós já vimos isso sobre esse assunto, né? Quando a gente troca uma letra de algumas palavras, o que acontece? Criamos novas palavras. E agora, vamos para a próxima página. Vamos continuar a atividade na próxima página. Vamos lá. Aqui, você vai ter que adivinhar sobre qual personagem dos contos de fadas a adivinha está falando. Na primeira, vamos ver se você adivinha quem, com botas e uma capa, conseguiu para o seu dono roupas novas, um castelo, uma princesa e um trono. E aí, quem foi? Você adivinhou? Ele começou fazendo um desafio para você, né? Vamos ver se você adivinha. E você adivinhou? Então, vamos para dois. Agora. Sobre quem essa adivinha está falando? Qual é desses personagens? Qual é desses contos que tem a princesa, a madrasta, uma maçã envenenada e um príncipe? Você vai colocar o número no círculo, né? Que está aí relacionando a adivinha com o personagem. Vamos para a adivinha três. Ela vai dormir cem anos, assim disse uma fada, quando espetar o dedo em uma agulha afiada. Mas a história não termina, dura ainda muito tempo e de longe vem um príncipe para quebrar o encantamento. Olha só. Na terceira, tem até rimas, né? Na terceira, adivinha? Tem rimas falando sobre essa personagem. Qual desses três personagens que dorme? Nós temos a bela adormecida, o gato de botas e a branca de neve. Agora, ficou fácil, né? É só você colocar o número da adivinha relacionado aos personagens. Nós temos a personagem que dorme por muito tempo, quando espetou o dedo. Temos um gato com botas, né? Que também é um outro conto. E temos a branca de neve, que é a princesa que foi envenenada com uma maçã, mas veio um príncipe e despertou ela do seu sono. E aí, deu para entender como as adivinhas podem ser diferentes? Mas esses textos têm a mesma função. Desafiar você a encontrar a resposta. Você pode ler novamente as adivinhas com calma, pensar e responder essa atividade. Fica para vocês a atividade da página 117 e 118. Então, faça sua tarefinha com calma e vamos para a próxima aula. Tchau. Tchau.